Olá Pai Francisco, bom dia. Eu me chamo Luiz Augusto, sou de Belém do Pará, sou de 77. Queria saber sobre a minha vida financeira. Estou desempregado, não consigo prosperar. Todos os meus amigos peçam opinião de trabalho para mim e eu dou opinião, eles prosperam e eu. Parece que tem um muro na minha frente. Por favor Pai Francisco, estou agoniado, me ajude. Olá Luiz Augusto, sei da situação difícil que você está passando e por isso vou abrir uma carta do Baralho Cigano para poder te auxiliar. Vamos ver o que e o motivo pelo qual você passa por esse problema. Olha, a primeira carta que veio aqui é a carta número 10, que fala de foice. Mostra a sua energia profissional e financeira cortada. Existe uma energia que pode ter entrado por trabalhos ou por inveja. O que é certo é que essa energia precisa ser cortada verdadeiramente e definitivamente do seu caminho. Você mesmo fala que você tem boas ideias, sempre orienta seus amigos, só que a sua vida mesmo não vai para frente. Então precisa sim ser feito algo mais forte para poder te ajudar. Vamos entender aqui o que é esse algo mais forte para eliminar de vez o seu problema, essa situação de dor e essa angústia que mexe com você. Olha, filho, aqui está pedindo uma energização na força de Ogum. Ogum é o orixá dos caminhos. É a carta número 1, o cavaleiro, que representa São Jorge. Eu sugiro que você tome um banho com uma espada de São Jorge cortada em sete pedacinhos, coloca numa água para ferver e depois de fervido, você apaga o fogo e adiciona sete galhinhos de arruda. Então o banho vai ser com espada de água, onde ferveu a espada de São Jorge, mais sete galhos de arruda. Isso vai quebrar as vibrações negativas e vai permitir que as energias positivas comecem a se aproximar. Eu indico que você tome esse banho em duas terças-feiras. Então o banho com espada de São Jorge e sete galhos de arruda deve ser tomado em duas terças-feiras e no período da manhã. Acordou, já prepara o banho, já toma do pescoço para baixo. Esse banho você vai tomar depois do seu banho de higiene. Luiz, eu sei que as coisas estão muito difíceis para você. Fazendo esse banho já vai começar a vibrar a energia de prosperidade. Um caminho de trabalho vai começar a se abrir para você. Isso já é legal. Mas quando você tiver uma condição um pouco melhor, passe em uma consulta comigo. Você está em Belém do Pará, eu estou aqui em São Paulo, mas dá para fazer a consulta pelo telefone, pelo Skype, pelo WhatsApp, outras formas mais. Entre em contato, se informe sobre esse atendimento e faça logo que possível. Mas hoje já foi um socorro para que você consiga uma colocação profissional e a partir daí a sua vida comece a mudar. Deixa eu abrir mais uma carta aqui para o Luiz. Luiz, olha, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que gosto muito da sua terra, viu? Belém do Pará. Gosto muito aí do Mercado Veropiso. Gosto muito da Ilha do Cumbu, que tem uma energia muito legal. Da Ilha de Marajó, gosto mesmo. E tenho muitos amigos que trabalham com a força da magia na força dos encantados aí também. Mas bora lá entender, Luiz, qual o recado desse ano de 2017 para você? Ó, você vai encontrar um trabalho, você vai começar a prosperar, mas ainda nesse ano de 2017, perto do mês de agosto a setembro, você terá uma oportunidade para abrir um negócio próprio. A carta 17, ela é uma carta que representa trabalho autônomo e trabalho através de uma empresa. Você prestando serviço para pessoas, vai se organizando, porque esse sonho irá se concretizar, tá bom? Muito obrigado, viu, por confiar em mim. Obrigado. 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 Obrigado.